Fala aí gente boa, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui o Piazão que vocês estão me apelhando pra ver um pouco sobre o Piazão, né irmão? Bora lá mostrar o Piazão? Vai lá Bora lá, estamos trabalhando aqui hoje de cabelo De cabelo da neguinha que ela vai hoje no zoológico Vocês falaram pra ela tirar a franja aí, ó Ela tá duvidando aqui, ó, tô falando pra ela aqui, ó Então vamos lá, vou falar um pouquinho pra vocês aí sobre o Piazão Então galera, esse aqui é o Piazão Vamos aí ver como é que ele tá aí, perfeito de pintura aí Tem algumas coisinhas assim que dá uma retocada depois Mas tá perfeito, ele não tem nenhum batido, nada, marca E agora ele tem um escurinho aqui que foi feio de granizo que ele pegou lá em Araucária Vocês estão vendo aqui que ele tá em perfeito estado a lataria dele, a pintura dele Estufamento aqui, ó, tá perfeito também, ó Muito legal aqui, ó Aqui sempre você tem que olhar no carro quando você for comprar, ó Aí vê, tá enfermojado, tá podre, ela tá perfeita e eu como se fosse de fábrica aí, ó Uma coisa que eu observei logo de cara aí quando eu fui abrir as portas Você sempre dá uma olhada aí pra ver se não tá frio aí, ó O único defeito aqui é esse rádio aqui, ó Único rádio que tem no meio de tudo É, o teto aí tá bom, ó Menino 5 teto Tá bacana, piazão Ó, tem que dar uma olhadinha nas portas aqui quando você for comprar aí, ó Olha, tá tudo aqui, ó Perfeito estado, ó Olha, não tem nada de podre aqui, ó De um perrujo A única coisa que eu achei esse negocinho aí, ó Sumiu igual esse aqui, ó Vê se eu acho depois eu vou pegar o velho e esse volante aqui que eu vou... Por enquanto eu vou botar só uma capa nele, depois eu vou... Depois eu vou tentar trocar ele, aqui abre a mala lá no automático, ó Olha o amortetidor como tá perfeito dele aqui, ó Olha, ele começou sozinho aí, ó É o peixe partudo essa mala aqui Comprar as nossas cadeirinhas aí pra ir pro parque, pra sentar Eu e a dona onça, que é a dona onça Só que quando eu era Uber aqui, ó Sempre tava resgatando alguém sem gasolina E já ando com costume, já já é porque nunca se sabe, né? Já comprei a da mulher e a minha aqui pra quando a gente for passear por aí O bicho é bem espaçoso essa mala aí, ó A gente já trouxe um armário aqui dentro, né? A gente trouxe o armário aqui, as encostas do sofá aí dentro E as duas pessoas só faz em cima do carro Só que eu esqueci de filmar, cara Quando eu tava agonia, ela tava embora Já com a placa Mercosul, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó Marca de furinho assim, ó De granizo Tem muito ele aqui, ó A maioria dos carros que eu tenho aqui, ó Esse carro aqui era lá do Norte do Paraná Os carros que tá lá o frio é forte Quando a chuva de granizo é forte Aí a gente fica todo marcado Meu viz ali comprou um também O dele tá mais do que o meu Tudo originalzinho nele aqui, ó Não tem um vazamento aqui Só tem marca de barro Porque a estrada lá onde ele ficava lá era de... É só estrada de chão lá Só tem marca de barro, né? Já levantei ele ali por baixo O melhor que eu vou ter que trocar esse aqui que tá ressecado, ó Trocar as correias E o óleo Aí tem só esse aqui que tá vazando Mas tem que apertar ali, ó Que é a parte do suspiro aqui do motor Tá saindo ali, ó Tem que dar uma limpadinha e apertar rapidinho pra ver Ó No caso você compra o carro pra ver se o carro não bateu, ó Aqui, ó Tudo solda original ainda, ó Tu olha aqui, ó Tudo originalzinho assim, ó Quando o carro bate aí tu vê que isso aqui é uma solda grosseira, ó Isso aqui tudo é solda original, ó E quando bate a frente isso aqui o cara troca Aí não tem mais essa numeração E uma coisa ali é o capô Também farol de milho aqui funciona, os dois farol de milho Outra coisa que eu queria mostrar pra vocês aqui Que vocês estão vendo aqui, ó Sempre quando você for comprar um carro Tem que olhar aqui o chassi na lataria Se tá Se não tá enferrujado Tem que tá passando um óleozinho aqui pra não enferrujar, ó E aqui, ó É Pra ver se a numeração não vai sair, entendeu? Porque se essa numeração tiver muito enferrujada E o cara passar o lápis aqui E não conseguir pegar a numeração Isso aqui dá muito trabalho Tu gasta um dinheiro pra refazer essa numeração aqui na lataria aqui do carro, entendeu? É Então sempre quando você for comprar um carro tem que olhar isso aqui Lá em Manaus eu tinha um Que isso aqui tava tudo enferrujado Eu não consegui transferir Ele vendi e não consegui transferir Aí vendi pro meu amigo Fábio E ele tá todo enferrujado O primeiro que comprou Foi o meu amigo Luciano Lá da igreja Aí ele vendeu Ele não conseguia transferir porque tava enferrujado Ele me vendeu Aí eu vendi pro Fábio O Fábio até hoje tá com esse carro Ele não consegue vender pra alguém Já não sei se ele ajeitar isso aqui Entendeu? Então tem que olhar aqui o chassi na lataria Na lataria Deixa eu ver se eu ajeito aqui É porque aqui onde eu tô a porta não pode abrir direito Mas isso aqui É a porta do... deixa eu virar assim Aqui ó Eu tô aqui na porta do passageiro entendeu? A numeração é embaixo do banco do passageiro Porque aqui eu não consegui abrir a porta direita Eu vou colocar da parede aqui Mas bem aqui ó A numeração Tá vendo aqui Essa aqui é o quadradinho da numeração Tem que bater com o chassi tá? Você faz essa conferência aqui E essa conferência aqui debaixo do banco Olha aí galera Tudo perfeitinho Tudo funcionando aqui ó Marqueador de combustível Temperatura Velocínio marca Aqui também marca Rotação marca Vendidor de óleo Bateria tudo marca Tudo marca legal Depois só vou trocar esse volante Primeiro vou botar uma capa Vou ficar com ele um tempo Não vou mexer nele agora não Né? E... Mas tudo aqui funcionando Ali ele é elétrico no vidro da frente Mas no de trás O de trás é manual Tá? Os dois da frente aqui são elétricos ó Estufamento tudo perfeito ó Isso aqui também é muito legal isso aqui Funcionando aí ó Tem um negocinho aqui Um engate que Isso aqui é besteirinha Depois eu posso ajeitar dos dois lados Né? Aquela tampinha lá Que... O ar condicionado funciona perfeito O ar quente funciona perfeito Né? E... Tá aí o bichão Ó O teto dele tá limpinho ó Muito legal esse carro Muito espaçoso O gentil é um desse Manaus Como eu já falei pra vocês Então gostei muito do carro Né? Tem trava Tem sensor Tem o alarme Tem o alarme Né? Então tá muito bom Então galera Vamos lá É... Esse carro aqui Na tabela FIP Ele vale 12 mil reais Aqui os carros O pessoal segue muito a tabela FIP Aqui né? Então vocês viram aqui O estado do carro Tá impecável o carro Pro ano dele 1998 Ano 99 O carro tem a idade Vem dizer quase a idade que tem Eu ia ser aqui de casado Ele tem 23 anos esse carro E a gente tem 22 Mas... O carro tá perfeito O carro que eu vou gastar nele agora É o que? Coisas que você faz Quando compra um carro velho É trocar a correia dentada A correia auxiliar O óleo Óleo da caixa Da caixa de marcha É... Aí eu vou trocar os filtros Né? Óleo Filtro do óleo Filtro da cabine Filtro do ar Filtro do combustível E... Aí embaixo aqui na suspensão Tem duas coisas Tem umas coisinhas Que tá batendo aí de bucha É... São dois pivôs E as buchas da balança Né? E é uma bucha do estabilizador Só isso Não tem mais nada pra fazer nesse carro Então... Quando eu cheguei lá O mecânico Deus parabéns pra esse carro aqui Como eu mostrei pra vocês ali Não tem vazamento assim Na junta Assim vazando óleo Só tem aquela parte lá Onde é o... O retorno do suspiro do motor Que tem uma coisa ali Que... Eu acho que... Com certeza ele não tá Na braçadeira bem apertada Tá suspirando por ali Então... O que que acontece agora? É... Faço a manutenção E vou seguir do meu tempo Né? Então é isso ó Quando você chega aqui ó Você vai tá com dinheiro Separa aí no mínimo Dez mil pra comprar o seu carro Dá pra comprar um carro desse Dá... Dá pra achar um carro desse Dá... Mas tu não pode te agoniar Eu fiquei duas semanas Acompanhando os carros Toda hora Todo momento Eu tava olhando no... No marketplace E olhando no LX Marketplace e LX Olhando pra ver os carros Quando o cara começou a anunciar esse aqui Esse aqui era onze mil e quinhentos Tava onze mil e quinhentos Passou uma semana Ele caiu pra dez mil Né? O cara já matou mil e quinhentos aí Caiu pra dez mil Aí quando terminou essa semana dos dez mil Foi quando eu fui lá Conversar com ele Eu fui ver os outros carros Mas eu não me... Me agradei dos outros carros Porque... Tinha muito detalhezinho pra fazer Muita coisa pra fazer E a interna do carro não tava legal É... É... O que que eu fiz? Aí cheguei com ele lá Aí eu disse assim Qual é a história do carro? Por que você quer vender ele? Aí ele falou Não, pô Porque o meu filho comprou um carro novo Aí ele me passou esse dele aqui Era um Citroën Porque ele ganhou do... Recebeu do filho dele, né? Mas ele ainda tem prestação Mas assim... O carro é melhor Mais novo E aí eu quero me desfazer desse Porque esse aqui tá dormindo fora Aí só dá o nosso dois carros E esse aqui ficar fora Então... Aí eu... Opa Ele já quer... Ele tem pressa pra se desfazer do carro Entendeu? Aí eu falei Olhei Eu digo Pô, tem que trocar os pneus Não Mas eu... Eu fui olhando Mas não fui falando com o cara Aí depois eu fui olhando Eu olhei os pneus Tinha que trocar... Tem que trocar os quatro Ah, os quatro pneus Eu vou ter que trocar, né? Então tem que trocar os quatro pneus Aí ele falou do pivô que tava batendo Eu disse assim Mas vai ter umas suspensões Mais algumas buchinhas pra ajeitar Ele disse É, vai ter que fazer Aí eu olhei tudinho Aí eu disse assim Amigão Bora fazer um negócio Fazer uma proposta aqui pro senhor Vou lhe dar oito mil Porque... Eu acabei de chegar Também tô assim Eu falei pra ele, né? Então... Eu me desfiz do meu Porque eu tava precisando e... Mas aí bora nos oito mil Aí eu assumo aí O que tem pra fazer Suspensão Essas coisas lindas Tem um documento Aí ele ficou assim Oito mil e quinhentos Embora logo nos oito mil Que é o que eu tenho aqui seguro Porque se eu sair daqui Eu já vou... Eu preciso... Já tô precisando de um carro E eu vou ter que fechar Tem um outro ali Se eu não conseguir fechar com o senhor Eu vou fechar com o outro Aí já era Mas hoje eu tenho que estar com esse carro Aí ele falou Ficou assim Então bora lá Fechamos nos oito mil o carro Então graças a Deus Foi uma benção, né? Não enrolei o cara Né? Não me desfiz Eu olhei o que tinha que fazer Mas eu não fiquei falando pra ele Assim na hora, né? Depreciando Eu acho isso muito feio Na hora que você tá ali Pô, tem pneu ruim Eu fiquei olhando Fiquei calado Aí depois eu falei pra ele Diga amigão Dá pra fazer nisso? Porque eu tô vendo aqui Que a gente vai ter que trocar pneu Aí ainda tem que mexer Aí tu sabe Vai mexendo numa coisa Tem um aparecendo do outro Vai meter uma folguinha Porque... O que eu tenho é... É este dinheiro aqui Aí eu vou ter que ajeitar Se eu não ficar Eu vou ficar ilegal Aí ele... Pensou ali E... Concordou comigo, né? Mas sempre você tem que Comprar o carro Você... Olha se é uma pessoa Se tá no nome dele Aí às vezes Tinha muita conversa assim, ó Não Tá no nome do fulano Porque tá esperando o inventário Mas já tá na mão do advogado Já descarta O cara fala assim, ó O carro tem Pizera Já descarta Pizera aí é... Alguma documentação Ou não... Não pode transferir Ou aquela situação que eu falei Do... Da numeração Que tem que... Maior burocracia pra fazer Então já descarta Pizera Já descarta, mano Isso aí é bronca pra você, entendeu? Aí tem gente que pega assim Um carro de 2018 O cara tá caindo 4 mil reais no carro Pro 2018 Aí tu fica naquela Será que o cara vai pegar? Tu não sabe Se o cara... Se tu cair numa blitz Esse carro já tem Restrição de... De... De apreensão Aí tu vai perder teu carro Vai perder teu dinheiro, né? Então... Aí carro de repasse O cara tem que ser honesto Pra ti e falar O cara já fala assim, ó Repasse Pega do jeito que tá aí Tu te vê Então já tem alguma bronca lá, né? Então o cara já tem alguma coisa Escondendo ali Que... Ele já quer que tu te vire E se der menos Né? Então foi assim que eu trabalhei A galera aqui Eles... Eles focam muito no carro Que começa com a placa A e B Porque são daqui do Paraná Os carros... Isso assim As placas cinza, tá? As placas aqui Começa com C, D e E Né? C de casa, D de dado E E de elefante Essas daí Eles falam que são de São Paulo O que que acontece muito Lá em São Paulo Lá em São Paulo chove Alaga tudo, né? Então... Alaga os carros Então... O que que é? Eles dão perda total nos carros Eles recuperam Trazem pra cá Recupera e vende pra cá E aí eu fui... Eu fui olhando Quando eu chegava Eu via as placas Começava com uma dessas letras E era verdade, cara Quando eu olhava assim Por baixo aqui da... Do painel do carro Assim... Tinha marca de lama De barra assim Eu passava o dedo assim Vinha no meu dedo Quando eu olhava aqui No chão do carpete Tinha marca assim De onde assim... Tipo assim... Onde a água pegou Tipo quando... Tem uma lagação assim Pega na metade da casa Quando o rio abaixa assim E você vê assim A marca da... Onde o limite da água chegou Tinha assim Nos carpete aqui Então... Tinha muita coisa pra arrumar Se você tiver com dinheiro guardado E você tiver paciência Você pega carro bom Pega carro bom aqui E eu vi outros carros bons também É só questão de paciência Como eu falei E observar Você tem que estar todo o tempo Todo o tempo olhando No marketplace No LX Viu que aquele cara Tá baixando Ele já tá querendo logo vender Ele já tá precisando da grana Né? E ouve a história Você tem que saber a história Por que o cara tá vendendo Olha... Eu não optei em pegar em loja Que aqui eles chamam de garagem Porque quando tu compra de garagem Tu não... O cara não baixa muito Né? Mas aqui... Essa... Essa dica que eu tô dando aqui Ela é mais assim Pra carro antigo, né? Porque em loja Tu vai pegar carro bom, né? Carro do ano Tal, tudinho Em loja Tu pega carro do ano Mas carro assim Já antigo Assim igual o meu É... Você tem que... É melhor você comprar Diretamente com a pessoa Do que comprar num... Numa loja, né? Num garagem Como chama aqui, né? Porque... É... É... O cara... Eu ganhei um desconto de dois mil reais, né? Sendo que o cara tinha baixado mais mil e quinhentos Então... Saiu mais em conta pra mim Então, pela tabela FIP Eu ganhei um desconto de quatro mil reais Paguei oito, né? Graças a Deus Graças a Deus É... O... O pessoal fala assim... Alguns falam que eu vendi o meu Gol muito barato Né? Fala quanto vendeu teu carro barato? Lá vem a dona onça ali Olha... Aquela... Vem a dona onça Então... Eu... O pessoal fala que eu vendi... Quatro mil mais barato Beleza... Mas aí... Eu também ganhei o meu aqui por quatro mil mais barato, né? Então... Deus abençoa, né? Você vê que a gente não tá fazendo nada de errado A gente procura... Eu e a Suenha A gente procura trabalhar sim A gente procura não enrolar ninguém A gente tenta ser justa no... No que dá, né, cara? Me... Devo abençoando Então é isso aí, galera A dica do carro é essa, tá? Ó... O carro... Vocês viram? O carro tá perfeito aqui É um carro completo Noventa e oito Agora aqui só é manter Então vou fazer essa manutençãozinha prévia aqui E manter ele, né? O pneu aí trocar Depois que eu trocar o pneu aqui é... É... Pra mais de ano, né? Porque eu não vou rodar muito Como eu rodava nos aplicativos É só... Meu trabalho é cinco quilômetros daqui Cinco e meio Cinco e meio pra ir Cinco e meio pra voltar É onze... É onze quilômetros por dia Aí mais um... Três quilômetros que é pra mim E voltar a pegar a Suene Então vai ficar perfeito, cara Perfeito esse carro aqui Vai suprir nossa necessidade E hoje eu já fiz até... Eu já fiz até frete nele, né? Frete assim pra nossa amiga, né? Que a gente... A... Nossa amiga Vera Que é a que sempre ajudou a gente Quando a gente chegou aqui, né? Uma das que ajudou a gente aqui, né? Que teve mais gente que ajudou E ela é assim, ó Vera É ela que ganha as doações Como ela já tá aqui mais tempo Aí o pessoal Vera, tem isso aqui Pega aqui pra te doar pra alguém Aí ela guarda na casa dela E aí mesmo eu tô guardando na minha aqui também Então a gente foi pegar já um colchão E ela foi doar pra irmã dela Vem o vídeo aí Só pra fazer mudança pra ela, mano Aí essa aqui é a minha amiga Vera Eu troquei esse carro aqui Só pra fazer as mudanças dela, ó Ela queria que eu fizesse as mudanças No meu golzinho não dava Agora no carro aqui, né Vera? Tá tudo em cima, né? Sim, sim, sim Joga em cima, joga aqui dentro Coloca uma cama bem pesadona E aí? Então tá aí a função do piá agora Então tá aí, ó Vocês viram aí, ó O piá já tá Já é a segunda mudança do piá Outra vez eu fui pegar o sofá Peguei o sofá Aquele meu sofá novo lá da sala Trouxe em cima dele Mais aquele armário Fiz uma viagem só Botei aquele armário aqui atrás Deitado Aí eu tirei o encosto dos dois sofás Botei tudo aqui dentro Com aquelas mufadas E os dois sofás fora aí em cima Amarrei e vim embora E essa ainda não vai dar Eu digo, vai Eu... Eu fiz a... Eu acho que umas 500 viagens De mudança do... 500 mudanças do Washington aí em Manaus aí, ó Toda semana o Washington mudava, né, Washington? Quando eu era o Washington Era o Fábio É todo o tempo mudando E eu fazendo a mudança lá no... No azulão que eu tinha Que era igual esse aqui Então é isso aí, galera Fiquem com Deus aí Tá aí as dicas aí, tá? Aí as dicas pra vocês é... Não se agonia pra comprar um carro Móveis não observam Todos esses detalhes que eu tô falando Pra vocês aí, galera Falou? Tchau Eu não rodo mais na Uber Promo e nem poupa Pois é coisa de louco Que não dá lucro Estressado, cansado Trabalhando de graça Sem ganhar nem um centavo Não rodo mais na Uber Promo e nem poupa Pois é coisa de louco Que não dá lucro Estressado, cansado Trabalhando de graça Sem ganhar nem um centavo Todo bichado Todo quebradinho Tô todo bichado, hein? Tô todo bichado, hein?